Agora eu tenho um erro que o Neck escreveu, pediu pra ele, eu entro a área, e ele pediu isso hoje, sei lá, então, sei lá, eu fiz alguma coisa assim, meio escadar, né, só. Um sorriso, um olhar, um coro cansado, nada dá. Pedras no caminho encontrará, e o descanso logo virá, noite longa, mas o sol só te espera, Tic-tac, tic-tac, o tempo passará, mas o sol esperará, o mundo há de rodar, o tempo que hoje tem, o amanhã não terá. O sol não virá, o amanhã não terá, o amanhã não terá, o amanhã não terá. O amanhã não terá. O amanhã não terá.